Música A palpeira pra mim é a mãe. Ela tem cor, ela tem a música, ela tem um cheiro. Em todos os sentidos, ela representa, sem dúvida, o maior Nordeste fora do Nordeste. Música O Nordeste, o pessoal, tem uma gastronomia forte, uma música e uma religião. E aqui na feira você encontra todos esses elementos. Música Até 92 a gente ocupava a parte externa, numa boa. E aí quando começaram a querer fazer um shopping onde hoje é a feira, foi onde nós, nordestinos, nos mobilizamos. E aí foi feita uma lei pra que a gente pudesse ocupar esse espaço. E a prefeitura do Rio deu a volta por cima e dotou essa feira de infraestrutura. Mas foi preciso um grito de guerra. E foi aí onde nós descobrimos que o povo carioca gostava tanto da gente. O bairro imperial de São Cristóvão, que está fazendo também 450 anos, é um bairro muito rico. Por exemplo, nós temos nossa vizinha Kadeg, que é pertinho daqui e que tem um movimento cultural muito bonito. É um movimento dos portugueses e até parecido com o nosso. Música Música Música